Agora 6 horas e 55 minutos, eu vou mandar um abraço para o nosso telespectador Carlos Alberese. Ele coloca o seguinte, boa noite Guilherme, você falou que a Aparecida começou a vacinar idosos de 60 anos? Não, 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 começou a vacinar idosos de 70 anos, enquanto nós estávamos na matéria, a produção conferiu para nós, nós informamos corretamente 70 anos e o Carlos ainda colocou aqui que no aplicativo aparece a opção sim para 70, exatamente, porque como nós dissemos aqui, a Aparecida passa a vacinar a partir de 70 anos acima e você pode conferir sempre as informações também no aplicativo Saúde Aparecida. Obrigado Carlos pela participação e eu vou aqui abraçar também Gleise Denise que participa conosco e ela pergunta, gostaria, ela pede né, uma matéria, gostaria de uma matéria cobrando a vacina para a segurança pública, policiais trabalhando 24 horas por dia sem cuidados, são notórias as mortes. Gleise, muito obrigado pela participação, essa é uma discussão que com certeza está aí todos os dias, nesses últimos dias em que nós estamos vendo aí a função da polícia e com certeza vamos levar para a produção aqui a sua sugestão. Muito obrigado. Hoje é sexta-feira, então agora chegou a hora de nós conferirmos as dicas do fim de semana no quadro Sextou, vamos ver. Sextou e o momento pede que a gente tenha ainda mais cuidado para se divertir, então as minhas dicas de hoje são para você curtir com segurança em casa, se liga aí. Já está disponível na Netflix a comédia policial Cabras da Peste, produção nacional estrelada por Matheus Nastergalli e Edmilson Filho. Na trama, Bruce Willis é um policial do interior do Ceará que para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá encontra Trindade, um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade. O longa tem o estilo de máquina mortífera ou tira da pesada, mas com um toque bastante brasileiro. Aproveita, essa é a chance de tu provar que tu é um policial de verdade. Qualquer plano. Skyroho, série de Alex Pina, o criador de La Casa de Papel, chega hoje à Netflix. A história vai seguir três mulheres que fogem após deixarem um homem gravemente ferido. Juntas, as mulheres embargam numa viagem frenética e caótica, em que tem que enfrentar todos os tipos de perigos e viver cada segundo como se fosse o último, enquanto desenvolvem fortes laços de amizade. Se você está com saudades dos shows musicais, se prepare para as dicas que eu separei. Amanhã, sábado, às 7 horas da noite, os irmãos Clayton e Kledir se apresentam ao vivo no projeto Em Casa com o Sesc. O show será transmitido pelo canal do Sesc São Paulo. Às 8 da noite, o Wesley Safadão comanda a live TBT direto no YouTube. No repertório, composições que o cantor interpretava com a banda Garota Safada como Jura de Amor, Tentativas em Vão, entre outras. Já às 9 da noite, Vanessa da Mata se apresenta em um dos maiores festivais do país, que devido à pandemia ocorre em formato virtual, o Virada SP Online. Grandes sucessos da cantora estão garantidos e a gente vai poder acompanhar tudo na plataforma Cultura em Casa. E essas são as melhores opções para o seu fim de semana. Aproveite com toda a segurança, sem aglomerações. Bora aguentar mais um pouco, cuidar um dos outros, que logo, logo, tudo vai voltar ao normal. Até a próxima. Tchau. Muito bem, dadas as dicas de sextou...